A juíza Emanuele Chiaradia Navarro manteve a prisão preventiva de Daniel Etelvino Alves de 31 anos de idade que foi preso em flagrante por matar o seu próprio pai, identificado como Francisco Etelvino Alves de 71 anos de idade que foi morto a facadas na zona rural, no assentamento pé no chão, na última segunda-feira aqui em Sorriso. Segundo a magistrada, o Daniel foi detido por ter matado o seu pai de forma brutal, um fato que abalou toda a comunidade. E ainda, segundo a magistrada, há indícios de que a prisão de Daniel se faz necessária para manter a sua integridade física, já que no dia do crime algumas pessoas tinham tentado bater no Daniel. E o Daniel tem um quadro de esquizofrenia, tanto que a juíza já pediu um exame de sanidade mental para comprovar ou não que o Daniel apresenta esse quadro de doença psiquiátrica. Conforme o Balanço Geral noticiou na última segunda-feira, o Daniel teria brigado com o seu pai na noite anterior ao crime, teria fugido para a casa de um vizinho após, supostamente, ter sido ameaçado pelo pai de apanhar de mangueira. Na segunda-feira de manhã, então, o pai procurou o Daniel na casa desse vizinho, teriam iniciado uma nova discussão e o Daniel, temendo apanhar do seu pai, teria desferido quatro golpes de faca no abdome do seu pai, causando cortes profundos que teriam deixado as vísceras de seu Francisco para fora. O irmão de Daniel interferiu, interviu e também acabou sofrendo um golpe no abdome, foi socorrido e levado até a unidade de pronto atendimento e não corre risco de morte. O Daniel foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, depois de pegar carona na BR-163, estaria tentando fugir para o município de Sinop. A Polícia Judiciária Civil fez uma série de oitivas, ouviu testemunhas que disseram que o Daniel sofria violência em casa, que ele era agredido fisicamente e verbalmente, mas situações que ainda devem ser apuradas pelas autoridades. Mas hoje a situação é que a juíza da primeira vara criminal aqui de Sorriso manteve essa prisão preventiva do Daniel e o exame de sanidade deve ser feito para que a justiça saiba como direcionar esse caso, se o Daniel receberá atendimento psiquiátrico, se ele terá esse atendimento especializado, se ficará preso, enfim, qual será o destino aí desse rapaz que acabou tirando a vida do próprio pai e atentando contra a vida do seu irmão. Eu volto com você aí no estúdio com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Balanço Geral.